Muito mais do que uma evolução nos meios de defesa aéreo, o avivento do caça Gripen permite, senhor presidente, ao país um aumento significativo de sua capacidade operativa, de aquisição de alvos e eficiência, podendo atuar ao longo alcance em conjunto com outras estrelas da Embaer, o KC-390, por meio da capacidade de reabastecimento em voo. Este evento celebra, em cumprimento ao contrato de aquisição, o início da produção dos caças Gripen em terras brasileiras, mais precisamente aqui, na fábrica de Gavião Fechou, da prestigiada Embraer, que por deter apurado o conhecimento na área e ser beneficiária da transferência da tecnologia, tornou-se responsável pela montagem dos caças do país, que assim é a primeira fábrica de caça supersônico da América Latina, a qual caberá produzir 15 das 36 aeronaves adquiridas pela Força Aérea Brasileira.